Não há mais tempo aqui Não há lugar sem fim Apesagem, olhar Verdade que é Sim, de um dos segredos Nesse mar, eu não vejo Vejo a virtude de mim Certo quem é certo Certo perto do coração Seria por verdade Mesmo que o sol não tem mais Se a luz que vem de mim E por mim não serás Mesmo que a sua voz não soube mais Sobre teu coração E te protegei Sim, de um dos segredos Sim, de um dos segredos Sonhar Senhor, sem mim Sonhar Sonhar Senhor, sem mim Eu quero tanto ter Encontrado com você Tanto tempo Te afim Mas nunca te enchei Você é tão real E profundamente Tudo é tão sombrio E de um dos segredos Tanto tempo Tenho tempo Coração Para te agradecer Hoje eu sou feliz Hoje eu tenho você Mas não ser adeus Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Tempo Até a noite Tanto tempo Obrigado.